A NASA acabou de cancelar um lançamento histórico de um foguete que iria para a Lua. A missão sairia hoje do Centro Espacial, na Flórida, mas problemas em um dos quatro motores acabaram adiando esse lançamento. A nova data, sexta-feira, dia 2 de setembro. A Artemis 1 é a primeira de uma série de missões que pretende enviar de novo astronautas, homens e mulheres principalmente, à Lua e ainda criar uma estação espacial por lá. O objetivo principal é saber como é que seres humanos poderiam sobreviver no espaço por um período mais longo de tempo. A operação vai dar respostas também a uma possível viagem para mais longe, para Marte. Vai ser um voo teste que deve durar cerca de seis semanas. O foguete, que seria lançado hoje, carrega a cápsula Orion, que vai dar uma volta ao redor da Lua. Será a rota mais distante da Terra de uma nave que pretende transportar humanos. A cápsula Orion deve chegar a 450 mil quilômetros de distância da Terra, quebrando o recorde anterior, que era da Apolo 11.